Eu quero deduzir o máximo que nós temos um problema financeiro. E eu quero, já, o governo novo aqui, com a CINDA, como eu disse, nós temos três mãos, tem um trabalho grande para cobrir isso aqui, para sobrar o qual, se não complica isso aqui, nós corre o riesgo para cair um anúncio. Então, eu quero, agora, eu vou te escutar uma pessoa de maneira dólar, está referindo-se que está mesmo a ver com a lei de CAF, então eu vou te lamentar que as pessoas aqui, dentro da sua função de ministro, com respeito, não se sabe se está bem ou não, que no Okústio de 2015 está bem sujeito a esse governo para essa lei aqui. Em verdade, está com um distúrbio, mas está realmente tentando protestar contra a lei aqui, com uma lei, mas não é que eu disse, para sobrar como o brother, com o meu nome do OBS, que está trabalhando em paz, que está trabalhando em um Zorg Manager, e isso é só para o processo de colocar alguém para o curatelo. A lei de CAF, que é uma lei que propõe um país praticamente para curtir o financiamento, pois não está acabando o manejo financeiro de maneira que deve ser. Então, eu pensei que a lei de CAF, que é um controle para ter uma finança duradoura de verdade. Mas agora que não está, está praticamente que nós temos um déficit, um governo novo. Como eu disse, acaba no começo com um reto financeiro grande, mas eu disse que não é o governo, que os governos são de 13 caminhos. Eu acho que o Sr. Arans está referindo a certos emissões de balanças que nós temos que cobrar, emissões de balanças, emissões de balanças, emissões de balanças, emissões de balanças, emissões de balanças. Então, é claro que o balanças não subem, não subem, mas não o que vai ser projetado. O que é projetado na cifra, eu acho que é realista e é realidade. O que é que nós temos que fazer na porta, com um déficit de R$ 95 milhões para 2018, e seguramente um suplemento muito grande com a carreira de R$ 130 milhões. E sem conta, o que nós temos que fazer na fiança para pagar a Flossingen, e também o que nós temos que procurar para pagar os interesses de aliança. Então, eu quero que isso aqui está na realidade, aqui é um ponto que eu tenho que fazer na página. O problema é que eu vou terminar, eu faço uso também para fazer que nós convivemos com a comunidade. Há um dia, em verdade, de luta. Eu quero que nós temos que usá-lo como um dia de reflexão, um dia para nos analisar o nosso tour para esse cambio, para o destino de nosso país, principalmente, socialmente. A gente tem que fazer na ponta D da instância, a gente tem que querer que nós possamos tomar ação, e essa é a coisa que nós temos. O que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? O que é que nós tratamos de fazer o máximo de cada função. Um docente ou o que tem algo, tratamos de fazer um trabalho, mas é difícil, porque não tem instrumento de trabalho para fazer. o que é que nós temos que fazer. Nós temos que fazer uma lei de mensagem, que nós estamos trabalhando rapidamente, para que ele possa nos tratar de solucionar. Então, nós queremos que as três soluções alternativas, em vez de que a ponta D. que nós temos que fazer uma lei de mensagem que nós tem que fazer. Nós temos que fazer uma lei de mensagem aqui, para que nós nos interrompê, e nós temos que fazer um controle estricto para nós, mas nós queremos que as três soluções, para que nós temos que fazer uma lei de mensagem. Nós queremos que nós temos que fazer um dia a dia para reflexionar, que é que nós vamos principalmente socialmente, ganamos cada um de uma outra mão, não é por ajuda a outra, é um momento difícil aqui com os países, mas conhecendo os povos, eu acho que todos os obstáculos, todos os desafios, nós por superar.